Bom, bom dia a todos. Na verdade, então, vou estar trazendo o apanhado geral desse último ano do Laboratório de Biofotônica aqui do Instituto de Física de São Carlos. E a gente fez a apresentação conjunta, eu, o Sebastião, a Lilian e a Natália, mas por causa do tempo, para não ficar muito jogral, eu vou acabar fazendo toda a aplicação, toda a apresentação oral. Então, esse é o nosso quadro atual de pesquisadores, professores, alunos, tanto doutorado, mestrado, como de iniciação científica. Está até faltando os últimos que entraram já há pouco tempo, então, o Fábio e a Jéssica, de iniciação científica, mas é um volume bastante grande, então, eu vou tentar resumir aqui todos eles de maneira adequada. Então, a primeira área, grande área que eu vou estar falando, é de terapia fotodinâmica, mais a parte experimental, voltada para mais aplicação na área de câncer e doenças potencialmente malignizáveis. Então, a gente trabalha bastante, tanto na parte mais in vitro, estudos em células, animais, até aplicações clínicas. Então, na parte in vitro, uma das coisas que é bastante importante, a gente entender como a luz está se distribuindo dentro do tecido biológico, e aí, nesse caso, entender e procurar o quê? Otimizar o planejamento da iluminação. Então, por exemplo, nesse estudo, é um estudo de mestrado da Tereza, então, a gente tem ela fazendo a simulação em fantôms, e aqui, no caso, por exemplo, a colocação de uma inclusão que é absorvedora, e isso a gente vai ter heterogeneidades dentro do tecido biológico, ou dentro, por exemplo, de um tecido tumoral, e o quanto que a gente consegue de obter informação, através da refletância difusa, de que existe realmente esse absorvedor dentro do tecido, e onde ele se localiza e, mais ou menos, qual que é o formato. Então, esse tipo de entendimento, e, se possível, então, essa caracterização que está acontecendo dentro do tecido, pode ajudar posteriormente para tanta parte de aplicação na área de tumores, terapia fotodinâmica, como também na área de fototerapias, em que a gente precisa também entregar uma dose adequada para a resposta biológica que a gente quer obter. Além disso, uma outra coisa também que é relevante é a gente tentar obter todas essas informações que já existem em literatura. Um grande problema é que a gente tem uma grande variedade tanto de protocolos de aplicação, e aí é difícil de a gente comparar resultados dessas publicações. Então, nessa parte inicial desse estudo de mestrado também, o que está se fazendo é fazer uma análise tentando padronizar toda essa informação, comparando com relação à irradiância, dose aplicada, e aqui, no caso, mais na parte in vitro, qual a resposta em termos de morte celular. Então, isso é importante para que, quem sabe, a gente consiga, então, utilizar com uma maior segurança todos esses dados na literatura, e não está tendo que, toda hora, repetir experimentos com determinados tipos celulares. Então, a gente também faz toda uma parte de caracterização, seja com fotossensibilizador novo, seja com protocolo diferente, e uma parte dessa caracterização é a gente entender muito bem também a cinética e localização celular desses fotossensibilizadores, aqui no caso, então, aplicados a, por exemplo, melanoma, para realmente otimizar novamente o planejamento dessas aplicações. Então, tanto qual que é a localização em termos de organelas, porque isso vai nos dar também que tipo de resposta a gente vai obter quando fazer a iluminação dessas células e, posteriormente, desses tecidos. Outra coisa é a gente procurar cada vez mais ter modelos que sejam mais semelhantes a tecidos biológicos. Então, no caso, quando a gente compara um resultado in vitro em cultura de monocamada celular, é difícil da gente transportar diretamente esses resultados para um modelo animal ou, no caso, para a resposta em pacientes. Então, uma das técnicas que a gente está utilizando é o crescimento tridimensional, usando nanopartículas ferromagnéticas, e gerando o que é a formação de microtumores em um curto período de tempo. Aí, uma semana, a gente tem já microtumores. E também, então, observando como que se ocorre essa resposta fotodinâmica, desde a distribuição do fotossensibilizador à distribuição da luz nesses microtumores. Então, quer dizer, a gente vai simulando, chegando mais próximo dos tecidos biológicos e obtendo, então, essa resposta. Então, comparativamente, nessa parte monocamada versus já o microtumor, a gente já tem uma maior dificuldade da resposta fotodinâmica. Então, a gente vai, de certa maneira, aumentando a complexidade do entendimento dessa resposta. Indo nessa mesma linha, a gente pode já o quê? Colocar um tumor dentro de um modelo de membrana coreolantoica, que tem uma vascularização bastante rica, e aí, no caso, a gente pode comparar essa resposta da terapia ofodinâmica, seja somente no vaso, seja no microtumor, e aqui, no caso, já o quê? Integrando as duas respostas. Então, isso é bastante interessante quando a gente tem, então, um fotossensibilizador que ou é entregue sistemicamente via aplicação endovenosa, ou, por exemplo, aqui no caso, a gente tem uma aplicação tópica de uma pró-droga que induz a formação do fotossensibilizador e a gente pode monitorar essa resposta por algum, até, no caso, algumas horas. Então, aqui no caso, por exemplo, a gente tem a produção desse fotossensibilizador, que é endógeno. Logo depois que a gente aplica a terapia ofodinâmica, existe uma grande fotodegradação desse composto. E aí, no caso, se a gente conseguir continuar monitorando esse tumor, a gente vê que tem uma reprodução daquele mesmo fotossensibilizador. Então, é interessante porque, em alguns casos, até a gente pode aplicar isso na clínica, ou seja, fazer uma aplicação e depois ainda, depois de algumas horas, alguns minutos, fazer uma reaplicação da luz, otimizando esse tratamento. Então, a ideia toda é a gente entender muito bem esses parâmetros e depois conseguir aplicar esses resultados em clínica. E aí, passando de in vitro para já modelos animais, a mesma coisa. A gente vai tentando realmente entender esses mecanismos e propor protocolos diferenciados para melhorar a resposta. Aqui, no caso, a gente está estudando a associação da radioterapia e da terapia ofodinâmica. Então, são dois tratamentos que, usualmente, são aplicados individualmente. E aqui a ideia é a gente conseguir o quê? Que ocorra uma otimização desse tratamento quando tem as duas técnicas combinadas. Então, esse estudo até a gente está desenvolvendo em colaboração com a Dartmouth, uma escola de engenharia, que a gente está entendendo mais ou menos esses fenômenos e por que a gente tem uma resposta otimizada quando existe, então, a combinação desses dois tipos de tratamento. Outros modelos que a gente vem bastante utilizando é realmente a aplicação da terapia ofodinâmica tópica para tratamento carcinoma base celular, mas ainda na clínica a gente vê uma série de limitações, principalmente com relação à entrega desse pró-fármaco para produzir a protoporferina 9. Então, em modelo animal também, aqui em porcos, a gente vem buscando uma otimização e usando, então, uma melhor entrega desse fármaco. Esse estudo, especificamente, é utilizando a luz intensa pulsada para fazer aí furos e aí qual que é a distribuição desse pró-fármaco, como a produção da protoporferina, ela é se dada. Então, nesse momento, a gente tem que utilizar não só a luz intensa pulsada, mas a utilização de injeção sem agulha, utilização apenas do tape stripping, que é a remoção de uma porção bem superficial de células, tudo isso para procurar sempre ter uma maior homogeneidade da produção da PP9 e, se possível, então, uma maior profundidade de aplicação. Outra coisa que a gente está estudando é, na verdade, a mistura dos dois pró-fármacos que têm existência hoje, o ácido aminolevolínico e a salforma metilada. Então, quando dá mistura, a gente pode otimizar tanto a produção da PP9 como essa profundidade de penetração. Então, como vocês estão vendo, na verdade, são vários estudos que vão complementando esse entendimento e a gente busca sempre, então, trazer esses resultados e, daí, agora a gente tem feito estudos já na clínica usando partes, então, desses resultados obtidos em modelos animais e in vitro. Então, agora eu vou passar para a parte de inativação fotodinâmica. Então, aqui, mudando a aplicação da PDT, mas agora para controle microbiológico em lesões infectadas. E aí a gente vai desde bactérias, fungos, até, no caso, lesões que vão estar sendo induzidas por vírus. E aqui, no caso, também a gente vai seguindo a mesma ideia. Então, utilizando modelos animais, esse é um exemplo, na verdade, para tratamento de úlceras infectadas. Aqui a gente está associando a terapia fotodinâmica com a utilização de uma pele artificial. Então, é uma membrana que, na verdade, a gente vai colocar naquela ferida pós-tratamento da terapia fotodinâmica para o quê? Evitar uma reinfecção, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir esterilizar nenhuma pele e nenhum organismo. Então, você tem um grande potencial daquelas úlceras estarem sendo reinfectadas, aí aquele tratamento tem que ser refeito, e vai, na verdade, não tendo uma grande resposta. Então, aqui, no caso, o que se observou é que, com o uso combinado dessas duas técnicas, ocorreu uma melhora em termos, então, de cicatrização dessas úlceras. Nenhuma úlcera infectada consegue cicatrizar de maneira efetiva, então, isso acaba retardando o tratamento. Aqui, no caso, com a associação dessas duas técnicas, se tem uma resposta mais interessante. Outra área que a gente está trabalhando, em termos de procurar, então, um bom protocolo de aplicação, aqui é no caso de inativação microbiana em sangue, mas antes de qualquer tipo de tratamento, de qualquer tipo de protocolo, nesse sentido, primeiro tem que se investigar se, na verdade, essa terapia fotodinâmica vai estar matando mais eritrócitos, células vermelhas do sangue, ou se teria algum dano também a linfócitos, e que tem um protocolo, na verdade, que seja seguro para essas células, ou seja, não induz a morte celular dessas células, mas sim apenas dos micro-organismos. Então, esse é um protocolo que está sendo estudado em vitro, buscando, então, algo que a gente tem uma seletividade de inativação microbiana, e aí algum protocolo, então, para essa descontaminação sanguínea. Outra área que a gente vai estar trabalhando, então, com já compostos que a gente vem utilizando, outras maneiras de melhorar a sua formulação, e, então, nesse caso, a entrega desse fármaco para o organismo. Então, esse é um estudo que está se buscando nanoformulações, aqui, voltadas para aplicação na área de inativação microbiana, então, está sendo utilizado com curcumina. Então, essas nanoformulações, inicialmente, são caracterizadas, tanto em termos de dispersão do tamanho das partículas, como qual que é o tempo de entrega desse fármaco ao longo do tempo, como a degradação desse fármaco, se modifica alguma coisa, e depois se utiliza para, então, realmente ver a resposta com relação à inativação microbiana. Então, vocês veem que a resposta vai variar, dependendo do organismo, algumas bactérias respondem bem, outras não, aí com diferença, principalmente, com relação à membrana, à parede celular dessas bactérias. Fungos, a resposta com os mesmos parâmetros é realmente menor, então, você tem que aumentar a concentração e aí sim ter protocolos diferenciados para cada tipo de micro-organismo. Mas aqui a ideia é ter, então, o sistema mais inteligente de entrega desses fármacos, usando as nanoformulações. Aqui também, em uma área que a gente está tentando, um protocolo é para o tratamento de pneumonia, e aí a ideia, na verdade, é fazer um tratamento que seja com iluminação extra-corpórea. Então, a ideia seria, por exemplo, o paciente inalar o fotossensibilizador. Então, a gente ter essa entrega no pulmão e fazer a radiação através da parede torácica. Então, antes disso, primeiro a gente precisa ver realmente se tem uma efetividade de inativação com relação a esses micro-organismos que causam a pneumonia. Então, esse estudo primeiro foi feito em vitro, buscando novamente ter um efeito de controle microbiano, uma resposta, então, sobre o micro-organismo, mas sem causar danos. E aqui, no caso, foi feita uma co-cultura estudando macrófagos, que é uma célula que é bastante importante na nossa resposta imunológica, e a gente não pode estar eliminando esses macrófagos. Então, aqui, no caso, esse estudo realmente foi definindo protocolos que a gente tinha uma morte celular microbiana, mas preservando células do hospedeiro. nessa mesma linha, e a gente parte para o modelo animal, então, esses animais camundongos foram infectados, então, a gente causou uma pneumonia nesses animais. O fotossensibilizador, ele é colocado no nostrum, na narina, descendo animais, a gente espera chegar no pulmão e faz a iluminação, utilizando o sistema à base de diodos, emissores de luz, os LEDs. E aí, a gente vai observando, tanto com relação à sobrevida desse animal, essas curvas de morte, e com relação também, depois, ao sacrifício do animal, coleta do pulmão e obtenção das bactérias que permaneceram naquele pulmão. Então, a gente observa realmente que quando a gente utiliza a inativação fotodinâmica, a gente teve um bom controle desses micro-organismos, e a gente tem os controles só fotossensibilizadores, só luz, e o controle não tratado. Então, é claro que quando aqui a resposta num camundongo, que é pequenininho, a gente tem uma boa efetividade. Lógico que se a gente passar isso para pacientes, vai ser mais complicado, porque a gente tem uma espessura de tecido, um volume bem maior. Então, mas a ideia é a gente, pelo menos, provar o princípio aqui, se existem fotossensibilizadores novos, sendo desenvolvidos, que estão indo cada vez mais para a absorção no infravermelho. Então, a gente acredita que, posteriormente, possa ser uma aplicação, principalmente com relação a recém-nascidos, que a gente tem ainda um controle da pneumonia desses bebês. bebês é bastante complicado. Não apenas pensando em tratamentos clínicos, mas a gente também tem, então, estudos voltados para controle de vetores de doenças que causam, aqui no caso, a dengue. Então, esses vetores, a gente pode fazer a terapia fotodinâmica para eliminar a larva desses mosquitos. Então, isso pode ser tanto feito com luz controlada, por exemplo, então, um sistema que a gente monte com a luz, como também a gente tem uma resposta com relação à própria energia solar. Então, isso foi feito no estudo também com um protocolo que foi possível de observar essa boa resposta desse controle das lavas. Agora, na verdade, a gente está estudando, que é uma grande preocupação, é com relação a qual que é realmente se não existe nenhum tipo de dano com tanto a microflora, a flora como a fauna presente nesses criadores do vetor. Então, a gente também não pode ter nenhum efeito que vá modificar aquele ambiente. Então, isso agora está sendo estudo dessa mesma aluna agora no doutorado. Ainda na ativação, tem uma parte também em termos de instrumentação. Então, nesse trabalho de mestrado, está sendo montada uma autoclave, e a ideia é combinar o efeito de eliminação microbiana utilizando tanto a radiação ultravioleta como o ozônio, com eliminação a gás, porque a gente tem ainda no consultório alguns materiais, por exemplo, que a gente não pode colocar em autoclave convencional, que não podem ser submetidos à temperatura mais alta e pressão e umidade. Então, nesse caso, esse estudo é mais de instrumentação, mas que, é lógico, vai ter um resultado final, principalmente quando a gente pensa em alguns componentes que precisam ser esterilizados para a utilização na clínica e em hospitais. Partindo já para a área de fotodiagnóstico, então, também a gente tem uma parte de instrumentação. Então, a ideia é a gente montar sistemas que possam ser, por exemplo, levados numa maleta, tanto para a clínica como para os hospitais. Aqui, no caso, é um sistema de espectroscopia de fluorescência, de tempo de vida de fluorescência, e é um tipo de resposta que a gente tem uma informação mais metabólica do tecido. Então, a ideia é a gente... Esse sistema já está montado e agora está começando a realmente a tirar resultados em pacientes que têm lesões cutâneas. Então, é uma resposta superficial, porque a gente precisa, então, a resposta é obtida através de fibra, em contato direto com o tecido. E a ideia é a gente sempre buscar, então, o diagnóstico que seja mais objetivo, mesmo menos dependente da experiência clínica do profissional. E a gente ter respostas também não invasivas e rápidas com relação a esse diagnóstico. Então, trazendo uma informação adicional. Então, esse mesmo sistema, a gente já testou em modelo animal, que, na verdade, a gente induziu um fotodano por radiação ultravioleta na pele desses camundongos, e a gente foi avaliando as modificações nessa resposta da fluorescência ao longo do desenvolvimento da lesão. E também a gente utilizou essa mesma ideia do fotodiagnóstico para observar a resposta depois da terapia fotodinâmica. Nessa mesma linha, não só na aplicação na área de câncer, mas a gente pode utilizar esses sistemas e essas informações óticas para observação, por exemplo, do metabolismo dos tecidos. Aqui, no caso, são respostas em pacientes de transplante hepático. E, na verdade, a avaliação, então, do estado metabólico daquele órgão em tempos diferentes antes de colocar esse órgão no paciente. Então, a ideia também é trazer uma informação adicional, que é uma resposta rápida, e no transplante isso é bastante importante, para que ajude o profissional, o cirurgião, realmente a entender aquele mecanismo e se aquele órgão ainda está viável para ser implantado no paciente. Esse estudo foi um estudo, então, também desenvolvido nessa área de tentar ter uma informação, aqui no caso, mais uma informação sistêmica com relação à osteoporose e metabolismo ali de cálcio, principalmente, então, em termos de aplicação em mulheres na menopausa. E observar, será que a gente não pode obter essa informação em dentes, que é uma área bastante acessível e direta para a obtenção dessa informação, e aí ter uma informação mais com relação ao que está acontecendo do equilíbrio de cálcio, mineralização dos ossos dessa paciente. Também na linha de diagnóstico, aqui é buscando a informação e a detecção da localização do chamado linfonodo sentinela. Esse é um dos nódulos, o primeiro, na verdade, que vai ser contaminado por células malignas, no caso de tumores. Então, a detecção desse linfonodo sentinela é muito importante, porque o cirurgião precisa extrair esse linfonodo, verificar se tem alguma célula maligna, e aí a preservação desse paciente e o tipo de tratamento vai ser modificado em função disso. Normalmente, o cirurgião, se não tem nenhum tipo de marcação, ele tem que ir buscando, através da cirurgia, onde está esse linfonodo, e às vezes nem tem certeza se aquele linfonodo é o sentinela ou não, ou se é outro daquela mesma cadeia linfática. Então, aqui, na verdade, é injetado um material fluorescente ao redor do tumor, e como ele emite na região do infravermelho, a gente consegue localizar a fluorescência dele abaixo do tecido. Então, esse estudo está sendo desenvolvido junto com o Hospital do Câncer de Barreto. Então, a gente está testando esse protótipo montado e vendo a eficiência nesse tipo de auxílio no diagnóstico. Esse aqui é um sistema que está sendo montado, está ainda na bancada. A ideia, então, é utilizar a técnica de tempo de vida de fluorescência, mas aqui obtendo a imagem, e aí, novamente, a gente tem uma resposta mais metabólica de alterações desses tecidos, mais bioquímica. E esse sistema vai ser montado de maneira a ter uma probe de aplicação, e a primeira aplicação vai ser mais na parte de lesões do colo uterino. Só para finalizar, então, os estudos clínicos, que a ideia é a gente sempre chegar realmente nessa fase. Então, o maior que a gente tem realmente é o estudo clínico financiado pelo BNDES, para tratamento do carcinoma base celular, e aí a gente tem aí uma grande resposta com relação a essa terapia em várias partes aí do Brasil, e até em alguns parceiros na América Latina. Então, a gente tanto utiliza fotodiagnóstico, associado à terapia fotodinâmica, para realmente otimizar esse tipo de tratamento. Aqui também na área de diagnóstico, já clínico, então a gente observa se existe alguma informação diagnóstica da imagem termográfica em lesões clinicamente semelhantes, cutâneas. Aqui é um tratamento de terapia fotodinâmica para a infecção na orofaringe. E aí a gente também utilizando uma aplicação tópica com uma resposta, então, que você não vai precisar utilizar antibióticos de maneira sistêmica. Aqui é o tratamento de onicomicose, então, na verdade, já está protocolos já otimizados, então, isso já vem em estudo aí de alguns anos, e agora realmente o número de sessões já diminuiu bastante no primeiro protocolo testado. aqui é um estudo que associa tanto o fotodiagnóstico como a terapia fotodinâmica para lesões do colo uterino, que são lesões que realmente, quando não bem tratadas, evoluem para o câncer de colo uterino. E os resultados, e também se modificando esse protocolo, fotoclareamento dental sem utilização de gel de clareamento. estudos combinados, então, de laser e ultrassom para osteoartrite, então, é claro que isso aqui a gente tem em colaboração com também um grupo clínico bastante ativo. Aqui, associação de exercício com fototerapia para a melhoria, então, da obesidade, e também específico para aplicar a ação na parte de, em mulheres. Só para resumir, esses aqui são os números que a gente teve desse último ano, ano de patentes, que eu coloquei também em 2014, e em termos de, especificamente do pessoal do LAB, a gente teve a organização de um evento em maio e uma exposição aí também levando ótica para pessoas com deficiência visual. Obrigada. Obrigado, Cris. Passei do tempo.